Minuto Meditação, hoje convido a você observar como ter uma atitude tranquila, perceba estar completamente inteiro ao realizar uma tarefa e deixar de lado a compulsão, a necessidade de fazer em prol de estar atento ao seu ser. Procure também observar no cotidiano como você pode criar atividades que podam usar as suas mãos, como pintar, tecer, moldar, bordar. Utilize a habilidade tranquila para entrar em contato com o seu coração e ouça o que a sua alma pode estar querendo lhe dizer. Tereza Cristina Ottoni, terapeuta holística, luz, paz, amor e alegria, hoje e sempre.